Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou montar pra vocês um bolinho de creme com abacaxi em comemoração aos 100 mil inscritos aqui do canal. Então vamos lá! Essa massa que eu tô utilizando é uma massa básica para bolos recheados, ela não vai gordura e eu já tenho ela aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo pra quem quiser fazer essa massa e eu fiz meia receita. Usei uma forma 15 por 20 por 10 de altura e parti essa massa aí em 3 camadas. Gente, e no último vídeo aqui do canal eu fiz esse creme de confeiteiro usando apenas 4 ingredientes. É um creme bem simples e eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo pra quem quiser a receita. Esse creme ele é bem neutro, ele não é muito doce, então é indicado pra você usar com algum doce ou com alguma geleia. E eu misturei doce de abacaxi, eu piquei um abacaxi médio, coloquei 4 colheres de sopa de açúcar e deixei ele cozinhar. Não coloquei água, deixei ele cozinhando na própria água que solta do abacaxi. Então, gente, a montagem é muito simples. Eu coloquei uma camada de massa, reguei com a minha caldinha de água e leite condensado, coloquei a metade do meu recheio, agora eu tô colocando uma segunda camada de massa, também vou regar essa massa e colocar o restante do meu recheio. Feito isso, gente, eu vou colocar a minha última camada de massa, rego com o restante da minha caldinha de água e leite condensado e levo pra gelar por no mínimo 4 horas na geladeira ou 2 horas no congelador. E passado o tempo, meu bolo tá bem geladinho, vou desenformar ele aqui na minha bandeja e vou começar a decoração. Já bati o chantilly, vou passar uma camada bem fina nas laterais do bolo e também no topo. E passado o chantilly, vou começar a fazer as minhas rosetas nas laterais do bolo, tô usando o bico 1M da Wilton e aí eu tô fazendo duas camadas, uma embaixo e uma em cima, né, pro bolo ficar bem cheinho e as rosetas não ficarem aquelas rosetas muito grandes. E assim que eu finalizar, vou fazer também no topo do meu bolo. E agora, gente, eu finalizo com o topper e eu vou cortar uma fatia desse bolinho pra vocês verem como que ele ficou por dentro. E esse foi o bolinho de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative os sininhos das notificações pra que o YouTube possa entregar os próximos vídeos pra vocês. Muito obrigada, gente, pelo carinho de sempre. Obrigada a cada um de vocês que se inscreveram aqui no canal e estão acompanhando os vídeos. São mais de 100 mil inscritos que de alguma forma se identificaram aqui, né? E que Deus abençoe muito a vida de vocês. Fiquem com ele. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri